Será que tem outra garota De tudo que me prometeu Sei lá Tira o pé do seu chaleiro Todo mundo saca que playboy gasta de tirar a onda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica é love, love de perder a contar Mas a incerteza bate quando você não Eu quero ouvir Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que o chão sai esperando a hora de dizer adeus? Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será que foi a verdade tudo o que me prometeu? Será que é? Isso que vai, isso que vende, t Isso que vai, isso que vem, diz que erê Me quere bem, é namorado, amizade, diz pra mim Querê, querê, se vai querer, me quere Querê, mal, querê, bem, ouga, egae de ninguém Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será? Está se respirando agora antes de ser? Será? Mas por a verdade tudo o que me prometeu Será? Ou não pode estar aqui? Esquiva, esquivem, querendo bem E namorou a amizade, diz pra mim, neném Não tá legal tanto bem esse cara Desqueira quanto bem esse cara E nalica do — Mark É çomingo, sareco de gala, meu bem Esquiva, esquivem, querendo bem E namorou a amizade, diz pra mim Está legal tanto bem esse cara E namorou a amizade, diz pra mim É双альныеc exha É samigús, sareco de gala, meu bem Esquiva, esquivem, querendo bem Nauna, amizade, diz pra mim, neném E namorou a amizade, diz pra mim, neném É só pegar o sapeco de galá Querer do querer, se vai querer, me querer